Mude, você vem no lançou! Ó! Hã? É isso mesmo, ó! E aí, DJ menor! Vai! Essa é a tropa dos maloca que só tem moleque fera O bonde já tá formado, parte o baile de favela O bonde já tá formado, parte o baile de favela Quando nós vai pro Elipa, nós come, 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 come Várias pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Invadindo as favelas, essa é a tropa dos maloca invadindo as favelas Quando vai pra rua 7, nós come várias pepeca Quando nós vai pra Triunfo, nós come várias pepeca Quando nós vai pras casinha, nós come várias pepeca Quando vai lá pra VM, nós come várias pepeca Essa é a tropa dos maloca invadindo as favela Essa é a tropa dos maloca invadindo as favelas Quando nós vai pro Sinhar, nós come várias pepeca Quando nós vai pro Hebron, nós come várias pepeca Lá no Elisa Maria, nós come, 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 come várias pepeca Nós come, ó, ó, nós come várias pepeca Essa é a tropa dos maloca invadindo as favelas Essa é a tropa dos maloca invadindo as favelas É a tropa, porra Eu tô bem chateando Que o DJ menor tá famoso pra caralho É a tropa, porra Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra